Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mida Telata. Hoje vou fazer compras online. A verdade é que já fiz uma vez na Zara, uma vez na Mango, mas nas duas ocasiões só comprei uma peça, porque tenho sempre imenso receio de colocar os nossos dados, não é? Os dados do cartão, etc. E há sempre assim algum medo que as coisas compram mal, ou que aquilo que nos chega a casa, ou que nós vamos levantar a loja, não é assim o que estávamos à espera. Enfim, imensas coisas. Portanto, eu decidi que hoje era um dia em que isso iria acabar. Eu decidi fazer compras online em várias lojas, coisas que eu andava assim de olho. Em vez de ir à loja, vou então comprar online para ver. Também é engraçado perceber como é que difere loja para loja. Portanto, vou comprar a roupa, alguns acessórios e umas sapatilhas que eu já quero há imenso tempo. Eu decidi partilhar este vídeo com vocês, ou fazer este vídeo para vocês, porque acho que tal como eu, deve haver imensa gente que também tem algum medo de comprar online. Portanto, achei que podia ser útil. E vamos lá a isto! Vamos então à primeira compra. Tem aqui uma pasta que diz quero, que são coisas que realmente quero. Vou então começar pela Zara, onde vou fazer duas compras. Uma delas são estas calças aqui, que já tinha andado assim de olho nelas. São de cintura subida, tem aqui este franzido e também gosto muito destes quatro botões, que acho que é mesmo um pronório muito bonito. Vou então escolher o XS, que é o também que costuma optar na Zara com calças deste género. E pronto, vamos lá então adicionar ao sexto. A outra peça é uma camisola que ainda não via em lojas físicas, por isso estou com um bocadinho de receio de ser grossa, mas já que é da coleção primavera-verão, vou arriscar. O que mais gostei nela, além do formato, são as cores, acho que são mesmo muito giras, mas como estão a ver, já só o status nível em M, o que é chato, mas como costumo comprar em tamanhos maiores, também acho que não vai fazer grande diferença. Vou apenas comprar estas duas peças, até porque vou comprar mais coisas a seguir, não é? Tem que me conter. Vamos então à fase seguinte, onde a Zara dá a opção de criar uma conta, ou de fazer a compra como convidado, e é essa a opção que eu vou utilizar. A seguir, eles perguntam então como é que queremos o envio, se em casa, se recolha na loja, como não vou ter muita gente em casa esta semana, acho que vou mesmo optar por levantar na loja, e agora sim, vou ter de preencher os dados, por isso vou fazer isso, e já vos mostro o que vem a seguir. Agora que já preenchi os meus dados, e fiz scroll para baixo, posso escolher a loja onde quero fazer a recolha, como sou da margem sul, vou selecionar o sul shopping, que é o que me dá mais jeito. Até agora tem sido tudo mesmo muito simples, mas chegou então o momento decisivo, ou seja, o pagamento. No meu caso, vou optar pelo Visa, e já vos mostro o que é que vem a seguir. Pronto, a Zara faz então aqui um resumo da compra, que dá um total de 55€ e 90c, portanto agora basta autorizar o pagamento, para seguir em frente. E pronto pessoal, a encomenda já está feita, já recebi um e-mail da Zara com todos os promenores, agora estou mesmo muito curiosa, para ver como é que a roupa vai chegar à loja, se está bem embalada, e vou mostrar-vos isso tudo muito em breve. Vamos passar para a próxima compra, que é na Stradivarius, onde nunca comprei online. A primeira peça que vou encomendar, é uma camisola que por acaso está em special price, o que é ótimo. Ela é de malha, mas não me parece assim muito grossa, custava 25,99, está com desconto 10€, e fica então a 15,99. É um ótimo achado, portanto vou juntar aqui ao carrinho. Também quero muito, muito estes brincos, que são assim em argola, mas também tem aqui este lencinho. Eles são todas as bolinhas, esta tendência está assim por todo o lado. Vamos lá então comprar, quantidade 1,7,99, juntar ao carrinho, e já está. E por fim, porque já sabem que sou uma viciada em material de papelaria, vou encomendar um mini planner às riscas, super fofinho, que tem o dia, as horas, e assim podemos organizar tudo o que vamos fazer. Ele custa 3,99, vou então juntar ao carrinho, e é a última compra na Stradivarius. Podem ver aqui que podemos escolher para onde queremos enviar. Se for para casa, fica a 13,95, mas se for na loja, é 0€ grátis, portanto é mesmo isso que eu vou optar. Decidi enviar também para o Ressoul Shopping, para tentar levantar tudo no mesmo dia, e poupar gasolina, não é? Agora aparece a fase, em que tenho de colocar os meus dados de encomenda, para poder fazer depois o levantamento. Na verdade tem sido muito idêntico a Azar, este processo, mas notei uma diferença no método de pagamento. Aqui é possível pagar com a referência de multibanco, o que é muito fixe para quem ainda não se sente à vontade para colocar os dados do cartão online. Já está tudo preenchido, agora vamos à Parfois, onde encontrei esta mala de traçar que tem uma curiosidade, ela também tem a opção de bolsa de cintura, que na verdade está muito na moda este ano. Além disso, as franjinhas também dão um toque super giro, que eu gosto mesmo muito. A mala custa R$19,99, é um bocadinho cara, mas vou então adicionar ao carrinho. Pessoal, obviamente que estando na Parfois, não podemos ficar por aqui. Já escolhi dois brincos que gostei bastante, e como são peças mais sensíveis, na verdade estou muito curiosa para ver como é que vão chegar à loja. Estes brincos triangulares são super minimalistas, e custam R$5,99. Já estes, é possível que digam que não são muito a minha cara, mas adorei os malos de vir na loja, e também custam R$5,99. Desta vez, e foi o que aconteceu tanto na Zara, como na Stradivarius, podemos criar conta na loja, ou fazer a compra como convidado. E mais uma vez, vou então escolher a última opção. Chegou a hora de preencher os meus dados, tal como nas lojas anteriores, e já vos mostro o passo seguinte. Vou ser sincera, eu sinto que comprar na Parfois foi ainda mais simples. Não sei bem porquê, talvez porque já estou uma prona de compras online, mas só vamos saber isso quando fizer a última compra, que é já a seguir. Vamos à última compra deste vídeo de compras online, que são umas chapatilhas. Estou a mostrar-vos o blog, porque já tinha feito um post com as 3 coisas que não dispensam na primavera, em que além de boinas e batons, mostro-vos a minha wishlist gigante de sapatilhas. E lá no meio está então o modelo que vou comprar hoje. Vamos então descobrir quais foram as escolhidas. São estas Riboc, as CL Leather. Eu criei as sapatilhas todas em branco, mas estavam esgotadas em todo o lado, no site da Kicks também. Mas foi lá que acabei por encontrar este modelo da nova coleção, que na verdade ainda não tinha visto em lado nenhum. Como estas sapatilhas têm estes talhos em dourado, acho que dá uma certa elegância ao modelo, o que pode parecer um bocadinho parvo, porque é desportivo, mas acho que com um look mais formal também pode resultar, e acabaram mesmo por me conquistar. Nunca fiz compras online nesta loja, por isso vamos lá ver como é que corre. Já adicionei as sapatilhas ao carrinho, ficam a R$ 99,90, mas vi há pouco que na compra de umas sapatilhas no valor igual ou superior a 50€, os acessórios têm 20% de desconto. E como sou daquelas pessoas que gostam de manter os sneakers sempre limpinhos, acho mesmo que vou optar por este kit, que fica a R$ 17,90, aliás, com o desconto fica menos 2,91€, e ficar mais barato é sempre uma mais-valia. Vamos então finalizar a compra, que dá um total de 114,22€. Como nunca tinha feito compras online nesta loja, aqui tenho de criar uma conta de cliente, e como tenho de salvaguardar os meus dados, não é? Já vos mostro a fase seguinte. Está feita a última compra online deste vídeo, no caso da Kix decidir enviar para a loja dos armazéns do Chiado, porque não há Kix na margem sul, e também porque consigo lá passar num instante depois do trabalho. É claro que podia ter enviado as compras anteriores para o mesmo sítio, mas depois ia com demasiado peso nos transportes, e isso custa um bocadinho. Não é possível fazer o levantamento da encomenda em todas as lojas Kix, mas neste separador aqui podem ver então a lista daquelas que permitem realmente fazer essa recolha. Quanto ao aumento de pagamento, no meu caso preferi fazer por referência de multibanco, mas também há opções como Paypal, MBWay e transferência. E pronto, agora é então fazer os levantamentos nas lojas, verificar se está tudo bem, e partilhar tudo convosco. Alô pessoal, já recebi as mensagens das marcas até que as encomendas já chegaram, portanto já estou aí para o Seixal para levantar tudo, e já vos mostro como é que estão as encomendas. Vejam só como fica. Eu adoro as cores, a malha, eu percebo até o preço da blusa, porque a malha parece-me ser muito boa, de boa qualidade, e gosto muito mesmo, estou mesmo muito, muito contente com esta compra, as chicas, e se tu queres ir com o Gaga, para ver as calças, fiquei só com este topzinho interior, que tenho vestido, porque elas são sem cintura recebida, e confesso que, apesar de ficar assim, mais apaixonada pela blusa, mas as calças também acho que são super giras, porque elas são clássicas, mas ao mesmo tempo, acho que tem um ar meio desportivo, se conseguirmos combinar com o tênis, e assim com este tipo de botinhas, ficam super bem atrás. Já tenho aqui a encomenda, bem assim tipo de saquinho, acho super pedido, que eu nunca tinha encomendado online, nas salas de vários. Aqui está o planner, como estão a ver, também vem assim, neste plástico, ele é super giro, vieram super bem, empapotados, de forma a não se estragarem, porque o brinco tem essa propensão mais sensível, portanto, estou muito contente com as compras, já atrás de vários online. Pessoal, estou muito contente com esta compra, adoro esta camisola, esta parte das mangas largas, eu nunca me persegui, mas no site, que eram assim, tão largas, adoro, ela pode parecer muito quente, mas não é, está mesmo no ponto certo, agora para a primavera, e tem umas cores, super giras, estou mesmo muito, muito contente. Tchau, Pessoal, deixem que vos digo uma coisa para já, as consultoras aqui são super mega simpáticos, não é que não têm um site também na Stradivarius, mas aqui são um bocadinho mais, e esta encomenda, como vocês puderam ver também, vem super bem preparada, tudo super bem empacotado, portanto, acho que vou voltar a comprar na Parfum Online, mas a Parfum em loja, vou de certeza, mas a Online acho que também, vou mostrar-vos então tudo ao pormenor. Estes são dos brincos que eu já queria, já andava assim do olho neles há algum tempo na loja, eles são super giros, porque tem assim esta mistura de riscas, com o vermelho, acho que são assim uns brincos diferentes daquilo que eu tenho. Estes aqui, confesso que pensei que fossem um bocadinho mais pequeninos, mas acho que assim já são mais giros, eu tenho uns triângulos, por acaso, já em brincos, mas são ao contrário, estes ficam assim, vou-vos mostrar, vão ver? Ficam assim super minimalistas e elegantes, super gira, assim na cintura, com estas franjinhas, acho que é super vestibuleira. Gosto mesmo muito. Além disso, ela parece ter assim um bom material, se preferirem, podem usar no modo mais tradicional, assim traçado. Também fica sempre bem. No geral, o que vos posso dizer, é que ficou tudo super bem, veio tudo super bem empacotado, super bem tratado, e eu pensei que não ia gostar de alguma coisa, porque tirando um dos brindos da Parfum, eu não tinha experimentado nada em loja, e portanto, não vou devolver nada. E estou mesmo muito contente com estas compras online, falta só a Kix, que vai ser a cereja no topo do bolo, tenho a certeza. Pessoal, já estou no chiado, nos armazéns, para fazer o último, último levantamento das compras online, agora vou à Kix. Pessoal, já estou na Kix, está o ver? É tipo o paraíso dos ténis, e vou agora levantar a minha comenda, bora lá. Aqui está, o seu pedido. Posso abrir e experimentar antes de levar? Seja à vontade. Ok, obrigada. Para mexer. Estou a voce a ninguém para os ténis, é isso? E uma chave. Pessoal, vem tudo super bem empurrado, vem uma caixa dentro de outra caixa, e aqui são eles, são tão bonitos. Vejam, são mega lindos. São branquinhos, com as riscas em dourado. Estão a ver? Coetes por um nóis? Aqui dentro da caixa, ainda tem, além do que já vos tinha mostrado, tem a calçadeira da Kix. Muito fixe, não sabia que vinha, mas dão vários meninos. Aqui, esta fita também, da Kix, dois ou quatro lentes, podemos, claro, o que quiseram, tal, muitas pessoas que metem no carro, outras que metem na janela, os olhos malos, acho muito fixe. E então, o kit de limpeza, que vos vou mostrar agora, eu o encomendei, porque quero manter os ténis branquinhos sempre. Traz o paninho, o livro de instruções, traz uma escova, e então, está a aparecer aqui, o líquido de limpeza, que é este aqui, e vem tudo dentro, desta caixinha, que podem levar por todo o lado. Pessoal, compra feita, aqui está o meu saco, agora eu vou levar tudo para casa, e mostrar-vos estas e as outras compras, portanto, bora lá, gostei muito da Kix, e esta foi então a minha última compra, o meu último levantamento, já estou em casa, já fiz todos os levantamentos em cada loja, vocês puderam acompanhar a recolha, e acho que também foi sendo fácil, verem aquilo que eu comprei, como é que ficava, decidi fazer logo isso em loja, para ser mesmo assim, uma primeira reação. O que vos venho contar agora, é apenas, quanto tempo é que demorou, cada encomenda a chegar à loja. A Stradi Vários, ia parvoar, um dia depois de eu fazer a encomenda, já tinha recebido então, a notificação, tanto por mensagem no telemóvel, como por e-mail, de que já estava disponível, para recolher. A Kix chegou, dois dias depois da encomenda, e também foi super fácil, foi só mostrar a confirmação do e-mail, para poder receber. Na Zara, foi a que demorou mais, foram três dias, mas acho que pronto. Em todas elas, o limite é mais ou menos, um a cinco dias úteis, ou um a cinco dias úteis no geral. Portanto, acho que todas elas tiveram um bom timing, não demorou muito tempo, enfim, é tudo super bem empacotado, como puderam ver, e estou muito, muito contente, com estas compras online. Gostava muito, que me dissessem cá em baixo nos comentários, se também já fizeram, quais são as lojas onde mais gostam, aquelas onde têm algum receio, e se gostarem do vídeo, coloquem um gosto, e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!